Olá pessoas, vamos ver então como é que é a abertura de malha do rosto e o capacete do Mega Man. O rosto aqui pessoas, eu vou... esse aqui eu tenho que aplicar antes. Vou aplicar o mirror antes, né. É bem simples de abrir rosto, já que esse personagem não tem nem orelha aqui, ó. Botão 2. A moral dele é que eu vou fazer o modo mais clássico, que é o modo coração de abertura, ó. Tem que dar uma volta aqui na nuca. Uma volta na nuca até... Ela deveria ir até o pescoço. Mas como esse meu personagem não tem pescoço, né. Eu não... Não que ele não tenha, né. Mas eu não coloquei que se juntasse aqui, ó. Então eu vou fazer... Ela vai até aqui. Como se tivesse um pescoço ali, né, ó. Mark Sim. Botão L. Botão Unwrap, ó. Essa maneira é a mais clássica, né. Vocês já devem ter... Opa. Rotate 90. Rotate 180. Fica de cabeça pra cima. Deixa eu mudar um pouco. Essa aqui, ó. Opa. Essa aqui eu já posso deixar meio que por aqui, talvez, ó. E essa partezinha aqui eu vou dar o Unwrap, ó. Só deixar, né. Só deixar por aqui. Ó, beleza. Isso, ó. Bem simples, né. Se eu não abrir a boca dele, ó. Vamos fazer um corte na boca também. A boca é mais chata. Deve dar pra selecionar coisas, ó. Pessoas. Dá o botão H de Hide, né. Mas esconde elas. Ficou ainda fácil de olhar, né. Aqui na boca aqui é um caos. A boca... Acho que é melhor até que subdivision do que sem, né. Deixa eu botar esse modo aqui, ó. Aí, daí eu posso ver, né. Esse modo é como se estivesse utilizando as linhas do subdivision, né. Eu vou separar essa parte aqui da boca. Da parte de... Quase de dentro, né. Pra fora. Dá um max em nessa área. E vou ver até aqui, ó. Dá um Wrap. Tá, a boca não deu. O aplicador é errado. Vou dar um Ctrl Z. E eu vou puxar e abrir, então, a boca até mais no fundo aqui. Até aqui, na lateralzita, tirar essa parte de trás, talvez, ó. Deixa eu marcar assim. Vamos ver de novo. Por que que o sim não tá dando certinho ali? Dá um Alt H. Não, não queria essa área aqui, ó. Dá um Clear. Dá um Clear aqui também. Ai, tá difícil de ver essa boca, né. Tá, essa parte de dentro que eu quero. Marque sim. Ó, agora não pegou ali, ó. Eu vou dar um Unwrap. Dá um... Rotate. Rotate. Menos 90. Ha! Rotate 180. Diminuí um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho. Ó, essa aqui é a minha boca agora, ó. Minha boca tá muito louca. Mas não tem muito mistério, né. Eu nem sei se eu vou abrir a boca desse personagem mesmo. Olha aqui o buraquinho. É só pra pintar de uma cor diferente, né. Caso eu queira abrir a boca lá. De novo, né. Eu não fiz dente. Não fiz língua. É tão fácil de fazer que eu nunca faço. Capacete. Capacete do querido. Como parece ser muito difícil também. Eu vou aplicar esse Mirror. Vou entrar aqui nessa divisão. Vou tirar o subdivision aqui pra aparecer, ó. Vou tirar essas áreas que eu sei que é outra cor, né. Ó. Eu fiz até só pra isso, né. Essa parte aqui de baixo não precisa. Dá um marco assim. Eu vou separar essa parte de baixo, ó. Uma... Essa parte que eu fiz só pra não ter realmente, né. Não aparecer lá no... Será que é isso? Será que eu não dei o Crease aqui? Por isso que tá desse jeito? Vou dar um Ctrl Z aqui pra ele. Essa aqui foi fácil, né. Eu já tinha aplicado, ó. Então eu não botei o Crease. Não dei Crease, velho. Não Crease. Por isso tá tão estranha essa área, né. Vou botar aqui também. Aqui não aparece, né. Porque tem um negócio aqui em volta. Mas acho que agora fica melhor aqui o capacete. Um pouquinho, né. A parte de trás. Tem o cabelo aqui também, né. Não dá pra ver. Bom. Vamos voltar aqui pro Modric Mode. Tira o Crease. Vamos aplicar o Merle. Botar o Subdivision aqui. Não sei se... Não sei se eu não quero. Clear. Eu vou separar, né. Aqui eu vou botar uma outra cor só. Que engraçado isso aqui, né. Que massa. Aqui é outra coisa. Aqui, aqui. Aqui é diferente. Olha que loucura. Aqui eu vou separar também, ó. Maxim. Essa aqui eu posso tirar. Clear. Clear. E acho que é só isso, na real. Vamos botar um L aqui, ó. Dá o U. Tá aqui ele todo em partes separadas, né. Ah, pintar um, pintar outro. Essas partes não. Esse aqui é um lado, ó. Esse é o outro lado. Esse é toda a parte da frente, né. Depois eu tenho que fazer aqueles detalhes ali, ó. Acho que vai ser as partes mais chatas. Isso aqui, ó. Capacete. Deixa eu deixar pra cá. Então foi a mochila. Foi a cabeça. Foi o capacete. Ah, faltou essa partecinha aqui do capacete, ó. É só uma cor também, né. Vou aplicar. Tá, sim. Divisão. Vou abrir a parte, ó. Vou abrir a parte de trás aqui. Na real, posso separar a parte de trás da frente, acho. Vai, 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 vai. E aí, só essa parte tá aqui. Vamos aliar em cima, né. Não me preocupo com atraso, ó. É importante a sala aqui, né. Pode mandar ele botar junto com o meu capacete, ó lá. Acho que é meio aqui, né. Eu selecionei os dois e abri ao mesmo tempo. Vou fazer um... Segura-stif que selecionou o outro e o edit. Aí dá pra ver todos, né. A mochila. Falta a ombreira ali do meu personagem. Que que é isso? Ah, não. Esse aqui eu já abri. E a ombreira, né. Tirei a Subdivision aqui de aparecer, né. Tá feia as coisas. E o olho, né. Falta o olho lá. Não, esquece. Essa ombreira aqui, pessoas, eu gostaria de mudar ela depois. Mas eu vou fazer isso agora. Essa aqui eu posso abrir de um lado. E depois aplicar o mirror, porque elas são diferentes, né. Botar aqui, ó. Essa como é um troço da mesma cor também, né. Eu só vou separar a parte de baixo ali, que nunca aparece, ó. Posso separar a parte de cima da parte de baixo, no princípio. Vou dar uma algo errada aqui. Não tem uma parte específica aqui pra baixo. Não sei como é que fica isso aqui aberto. Deixa eu ver. Ah, parece bom, né. Desenvolvimento aqui. Vou trocar. Essa aqui é a parte de baixo. Que eu não preciso praticamente, né. Beleza. Apply Mirror. Só vou tirar um de cima do outro. Vou botar um L. Beleza. Faltam meus olhos aqui, que é meu plane. Vamos ver. Então, como é que isso aqui tá aberto? Só vou guardar um unwrap, né. Um olho. Tô muito sério. Essa parte aqui também, no princípio. Tá aqui, ó. Sai. Apply. Entra de novo. Tira um olho daqui. Não. Vamos selecionar todo mundo e dar um update. Pra eles ficarem invertidos, né. Senão fica os dois olhando pro mesmo lado. Esse olho. Também, tá bom. E eu acho que é isso, né. Tá todo o personagem aberto. Olha essa coisa aqui. Botão A. Botão Tab. E agora, moral. É jogar tudo isso lá pra dentro, né. Bonitinho. Como deveria ser. Todos. Todos aqui. Bonito. Bom. Não é muito difícil. Deixa eu ver que parte é essa. O cabelo. Cabelo. Deixa eu terminar mais o cabelo aqui. Eu vou jogar o cabelo talvez perto aqui do meu rosto. Deixa eu ver pra encaixar certinho. Vou encaixar ele aqui. Meu olho e sobrancelha pode ser menor também, né. Talvez não precisa ser tão pequeno. Porque eu posso dar um detalhezinho a mais. Os meus pés aqui, ó. É importante mais aquilo ali. Deixa eu mandar mais eles aqui, ó. Vou botar por aqui. Esse aqui é ainda meus pés. Deixa eu mandar mais ainda. Esse aqui é a sola do pé. A sola do pé não aparece praticamente, né. A sola do pé. O que é isso? As ombreiras ali dele. A ombreira. Somewhere. O que é isso? Por que que tá um em cima do outro aqui? Quem é você que tá faltando uma parte? Você tá faltando uma parte. Você tá faltando um em cima do pé. Olha aí. É isso aí. Damos isso aí. Não tem problema a princípio nesse aqui. Depois a gente vê se vai dar erro. Você é de você. Vamos controlar o Z. Você é daqui Você é esses daqui Mas é a mesma coisa, né? Deixa eu ver É o mesmo símbolo Tudo Talvez eu consiga deixar um Bem em cima do outro Assim, né? Fazer o mesmo símbolo Pra todos, né? Eles são meio invertidos, na real Que é um lado e o outro lado, né? Mas acho que é invertido mesmo Vamos ver se isso vai dar certo, né? Senão eu tenho que tirar um de cima do outro aqui Ah, tá aqui, ó Olha lá o sumido Nossa, é um daqui Não despertou Sair daquele, né? Vamos pegar todos e diminuir Não sei onde eu vou botar eles ainda Vamos ver o resto Corpo Corpo todo aqui, né? Ó, o corpo todo dele Vamos botar a melhor abertura de malha Do mundo Mas ele não tem muitos detalhes também pra ser colocado, né? Então não tem tanto problema Vou botar ele de ladinho assim Ah, que coube, ó Sem querer, querendo, ali coube Mão Diminui a mão, mão Diminui a mão aqui toda, né? É bom essas coisas são simétricas Para vocês terem o mesmo tamanho delas aqui, né? É bom pra não dar muita... Loucuragem na hora de texturizar Pode ser bem mais próximo um do outro, né? Poderia até ficar um em cima do outro também, mas... Luz e sombra, depois vai ficar meio estranho Vou puxar isso assim, ó Ficar o mais próximo possível Aqui é perna? Perna e braço lá É parte do meu corpo, né? Nooo! Não vai poder ser aberto dessa maneira Viajei, ó Acho que eu separei a perna Mas vai até a perna lá, ó Essa minha... Essa minha cor aqui, ó Né? Então não vale a pena Eu fazer essa distinção aqui da perna Vou fazer diferente, então, ó Eu vou... Tirar aqui Clear Tirar aqui Opa Clear Clear Vou tirar esses aqui também Clear E eu vou botar aqui, ó Direto pra cá Marca assim E aqui também Opa Pra cá Marca assim Clear 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 Deixa eu ver Será que isso vai dar certo? Não sei Wrap Opa Botão 3 Aí agora parece melhor, né? Aqui ainda Talvez eu não entenda Como... Ah, mas até dá, ó Pinta direto aqui e já dá Mas pra entrar lá direto no personagem também Vai dar, né? Vai dar, vai dar Acho que ficou legal Acho que ficou melhor Acho que ficou melhor Opa Botão L e rotaciona aqui Vamos tentar encaixar lá na minha... Na minha textura Acho que pode ser assim mesmo Quem são vocês? Mochila Vai pra cá, mochila Mochila Tem algum vídeo bom aqui? Não, né? Nada de bom Que coisa mais próxima Estou ocupando espaço Essa é a parte da frente da minha mochila Pode ocupar mais espaço Essa é a parte de trás Só falta isso? Só falta isso Acho que eu vou separar mesmo, né? Separar um do outro aqui Três Vou ter que desenhar três vezes Quem é você? Que maldição, velho Pediram, né? No app Só pra abacalhar Fiquem por aqui Vocês Pra qualquer lugar aqui, né? Um trocinho amarelo Ó Ó Uma corzinha Tá Só pra espaço, né? Só pra frente espaço aqui, ó Eu posso aumentar talvez algumas coisas Deixa eu ver o que é mais importante pra mim aumentar Talvez esses aqui Talvez esses aqui tenham uns detalhes, né? Esses aqui tem detalhes de desenho aqui, né? Vermelho, bolinha Vou aumentar eles Vou eliminar eles Vou tirar esse daqui Eu vou tirar esse daqui Deixa eu tirar esse daqui Mão, troço, capacete, roto, olho, boca, cílios, nasce a boca, nasce o cabelo. E acho que é isso, né? Nossa abertura de malha. Deixa eu pegar esses daqui de novo. Deixa eu pegar esses daqui. Quem é você? Eu criei um PicPay Assinaturas. Lá, com apenas R$ 1,00, tu vai poder contribuir com o meu canal. E ainda eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord. Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender. Pra quem apoiar com R$ 25,00, eu ainda vou disponibilizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais. Vocês terão os pontos blend dos projetos. Procurem no PicPay por Felipe Tir. É isso! Na minha abertura de malha, pessoal. Ah, muito difícil, né? Agora só tem que pintar realmente, né? Como é que eu utilizo lá pra pintar? Que é o próximo passo. Valeu!